Lá vem a professora com o mágico dos pincéis Michel Cheval é um pintor contemporâneo surpreendente originário da Rússia, nasceu numa família de artistas e assim teve contato e se interessou por arte desde a infância ele utiliza a técnica de pintura a olhos sobre tela e seus quadros, geralmente de pequenas ou médias dimensões atraem pela perfeição, beleza, criatividade e principalmente pela atmosfera mágica o nível técnico de sua pintura é fotográfico isso é uma inspiração surrealista mas ele define sua arte como absurdista e entende o absurdo como uma realidade invertida contrária à lógica que não vem do inconsciente como no surrealismo, mas vem da imaginação que constrói uma trama, uma história visual seus quadros estão ligados a ideias e conceitos medievais oníricos, em nostalgia o mar que é recorrente em sua pintura se contrapõe uma parede de pedra numa clara oposição entre líquido e sólido entre movimento e estabilidade a jovem tenta proteger o ninho de pedra que pode significar algo que já foi vivido mas ficou no passado e nos olha docemente, mas um tanto aflita assim como o mar que simbolicamente representa o inconsciente a música e instrumentos musicais se repetem em muitas imagens no aquário imóvel e sem potência um submarino substitui o peixinho dourado a pessoa entre as cortinas vermelhas sugere um clima de segredo segundo Cheval, nenhum detalhe das suas pinturas é acidental tudo tem uma intenção porque elas são como palavras de um poema e se faltar uma palavra todo poema perde sentido ele afirma que as suas pinturas também são como janelas para uma outra realidade e que seu objetivo é torná-las tão perfeitas que as pessoas não pensem que não sejam reais no quadro à esquerda a frieza impera o teclado se funde aos trilhos do trem que sugere um sentido de partida de separação reforçado pela aliança sobre a mesa e pela vela indicando que o fogo se apagou entre os muitos quadros com a temática música encontramos uma homenagem a Robert Plente o vocalista do Led Zeppelin a borboleta está ligada ao mito do Eros e Psique e significa a alma, espírito, mente representando o etéreo que se opõe à matéria o artista trabalha com essa ideia em muitos de seus belos quadros assim como o tema da magia ricamente acompanhado por um chão de mosaico romano e por um tapete oriental ele também faz alusão aos grandes mestres do surrealismo como Salvador Dalí e René Magritte o Cheval também cria incríveis releituras inspirado nos mestres do barroco como essa aqui do Johannes Vermeer e cria a partir de histórias como Alice no País das Maravilhas mas com uma imagética incrível e absurda no quadro Evolução 3 ele nos faz refletir sobre destino manipulação e livre-arbítrio além de impressionar pelo nível técnico e beleza do quadro todos os seus trabalhos estão carregados de simbologia que dialoga visualmente conosco provoca as nossas emoções e o nosso inconsciente atualmente o Michel Cheval vive nos Estados Unidos e prova que a ideia de que o artista só faz sucesso depois que morre é um grande equívoco porque ele vive do seu trabalho é reconhecido e aclamado mundialmente pessoal eu espero que vocês tenham gostado se gostaram inscrevam-se no canal cliquem no sininho para ativar as próximas notificações deem um like um abraço que lá vai a professora para ativar as próximas notificações e para ativar as próximas notificações